A profundidade da sabedoria e da ciência de Deus é imensa, a tal ponto que a alma, ainda que numa certa medida ele reconheça as maravilhas, pode sempre penetrar ainda mais longe. Perante essas riquezas incalculáveis, São Paulo lançava este grito de admiração. Ó a profundidade dos tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, como são incompreensíveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11, 33 A alma deseja ardentemente mergulhar cada dia mais nessas divinas profundezas, nesse abismo imperscrutável dos juízos e dos caminhos de Deus. Conhecê-los é um gozo inestimável que ultrapassa qualquer sentimento. Ó se se compreendesse como é impossível possuir esses imensos tesouros sem passar pelo sofrimento. Com que ardor a alma desejaria a graça de sofrer a cruz. Com que consolação, com que alegria a acolheria para poder entrar nos segredos dessa sabedoria divina. Porque a porta que introduz nos tesouros da sabedoria é tanto mais estreita, quanto não é outra, senão a própria cruz. Um grande número de almas, é certo, aspira a gozar das delícias que ela nos dá. Mas bem poucas há que desejem passar pela única porta que aí conduz. E aí Vamos lá.